2ª Reis, capítulo 23, verso 25, diz assim E antes dele não houve reis semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Um ciclo é uma série de acontecimentos que se repetem periodicamente na nossa vida. O rei Josias vinha de uma linhagem real onde todos se corromperam, mas ele decidiu quebrar esse ciclo de maldições. Quem sabe você esteja cometendo os mesmos erros que seus pais, e aos poucos você percebe que sua vida toma o mesmo rumo. Hoje é tempo de romper esse ciclo maligno em sua vida. A palavra de Deus diz que durante o reinado dele, o livro da lei foi encontrado, e Josias reuniu todo o povo e leu diante deles a palavra do Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer para romper o ciclo é criar o hábito de ler a Bíblia. Ela é lâmpada para os seus pés e luz que ilumina os seus caminhos. E mais do que isso, Josias fez uma aliança junto com o povo, de que obedeceria e guardaria as leis de Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. Não basta ser ouvinte da palavra, é preciso colocá-la em prática. Josias também limpou o templo. Significa tirar da nossa vida tudo que é impuro. É tempo de abandonar todas as práticas de pecado que você sabe que tem desagradado a Deus. Josias tinha apenas oito anos quando assumiu o reinado em Judá, mas foi sábio em suas decisões. O número oito na Bíblia representa um novo ciclo. O Senhor desafia você a iniciar uma nova etapa em sua vida. Pare de cometer os mesmos erros, porque eles têm te levado à destruição. Resolva hoje mudar seus hábitos. Leia a palavra de Deus. Abandone o pecado. Não é porque seus pais foram adúlteros ou alcoólatras que você deve seguir os mesmos passos. Talvez você teve péssimos exemplos dentro da sua casa, assim como o rei Josias, mas você pode fazer diferente. Se na sua família todos fracassaram, você pode ser um vencedor. A escolha é sua. Entregue sua vida para Jesus e deixe que o Senhor reescreva a sua história. Converta-se a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças. Ele quer ser o dono da sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, eu oro por aqueles que ouvem essa mensagem, que têm experimentado ciclos malignos que se repetem em suas vidas. Que a decepção e o desânimo sejam substituídos pela motivação. Que a tristeza dê lugar à alegria. Que os conflitos tenham fim e ele possa experimentar dias de paz em sua casa. Senhor, que as maldições que acompanham essa família sejam quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus. Aplica o poder do sangue do teu filho sobre essa casa, sobre as finanças dos teus filhos e sobre cada relacionamento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Amém. Amém. Música Obrigado.